Nesse domingo, você vai rir muito no Jean Kleber Show. Vamos rir, vamos rir. Caramba. Está ficando pelada. Está ficando pelada na frente dele. Dá uma olhada. Para de olhar. Dá uma olhada. Jura que me picou. Não tem nenhuma formiga na frente, não. Não tem nenhuma formiga na frente, não. Está assim. Perbolada, perbolada. Você está na Jura, me picou aqui, ó. Oi, moça. O que foi? Nossa, que louca! Sai daqui, sua louca! Não, toma essa... Você não olha. Sai daqui, meu. Você está louca? Você está na Jura aqui? Não! Você não olha. Você não olha. Você não olha. Não coloca. Toma! Toma! Só vê que você está na Jura, caramba. Quer ver mais? Então inscreva-se e assista as pegadinhas mais picantes da internet. rumors начals. Tchau.